Bom dia, bom dia, bom dia, não dei bom dia pra vocês. Estamos na metade do caminho indo pra fazenda e toda vez que a gente tá indo pra fazenda, toda vez, é parada obrigatória na lanchonete Bambuí. Então assim, quem estiver passando por essa estrada, muita gente aqui da região deve conhecer, mas assim, lá tem um sanduíche natural, gente, que é o melhor que eu já comi na minha vida, juro. Na minha vida, é o melhor. Toda vez que a gente passa aqui, a gente para lá só pra comprar o sanduíche natural. E hoje eu parei e já comprei dois, um pra mim e pro Mô, que o Mô tá dormindo aqui, tá descansando, porque ele gravou a noite toda e eu já comprei porque eu sei que ele vai querer. E aí, ó, meu café da manhã, o sanduíche natural. Gente, esse sanduíche natural, ele é gordinho, tem frango. Ah, eu não sei o que eles fazem, eu sei que é divino, 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 divino. Então assim, eu sempre como. Oi, gente, já estamos aqui na fazenda. Eu demorei a aparecer porque a gente chegou, eu fui organizar tudo, arrumar tudo. Aí agora eu tô aqui relaxada, tava resolvendo algumas coisas no celular. E eu tô com muito sono, gente. O Mô chegou, já foi direto dormir, que ele ficou a noite toda em claro. E eu tô com muito sono porque eu dormi pouco, acordei muito cedo. Então eu tô aqui, não sei o que eu faço. Se eu durmo, se eu não durmo. Eu não gosto de dormir de dia. Mas acho que eu vou esperar o almoço e vou dar uma cochiladinha. Porque eu quero mais tarde malhar. E aí eu, desse jeito que eu tô aqui com a preguiça, não vai dar certo.